Então, Grant, a minha sobrinha... Travis que desvortelou É tão refrescante Por uma simples questão de bom senso Agora você vai conhecer Free Free tem tão pouco alcatrão e nicotina quanto as marcas de basteor mais conhecidas Mas tem uma diferença que faz diferença E essa você vai ter que pagar pra ver Free, uma simples questão...